Carlão, mestre, você enxerga um estresse maior do Congresso com a entrada dos novos deputados em relação às propostas do governo? Ou o governo conseguirá manobrar bem o apoio das propostas? Eu acho que vai ter mais dificuldade, eu acho que isso é positivo. Eu acho que vai ter uma oposição mais forte, e essa oposição, especialmente com a retirada, com a sugada que eles deram de senadores para cargo no governo, que enfraqueceu o poder político deles no Senado. Então, eu acho que é positivo essa entrada mais agressiva de gente que vai fazer oposição, porque justamente evita a facilidade toda que eles têm, que eles teriam, por exemplo, de revisar a reforma trabalhista, que o Lupe lá já veio falar, ou que eles teriam de revisar a reforma previdenciária. Então, isso daí eu acho positivo. Acho que eles vão ter... Acho não. A matemática mostra que eles vão ter mais dificuldade de manobrar. Mas daí, se consegue ou não consegue, eu acho que aquilo ali evita que a gente tenha propostas mais agressivas de mudança radical com relação à trabalhista e previdenciária, por exemplo. Então, eu vejo como positivo essa maior resistência que vai vir nesse novo mandato no Congresso.